Então vamos começar mais um vídeo de atualização aqui em Sansei Awakening Já vamos começar hoje na tela de abertura Porque uma das novidades é o novo servidor Servidor 137 Papion Se você está querendo criar uma conta onde todo mundo é iniciante Aproveita aí, entra no Papion e seja o novo player desse servidor Então bora conferir o que chegou na atualização de hoje Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Nem Madrugana aqui com vocês Para trazer aí tudo o que chegou no nosso Sansei Awakening Então nós tivemos um novo banner repetido do Oneiros De mais 7 dias e não um banner com 14 dias Então até hoje não peguei na minha conta principal nem a primeira cópia A gente está rumo ainda às 300 cópias, né? Talvez, 300 fragmentos Continuando teremos esse banner aqui Pacote de seleção de aniversário de 3 anos Mas eu não encontrei esse evento Vamos ver se ele vai aparecer aqui para mim que eu estou reiniciando o game Compartilhamento de milhões de gemas, né? Como eu disse para vocês, poderia ser o evento Petwin E é um evento Petwin A promessa do Príncipe É um evento novo com... Quer dizer, é um evento antigo com skin nova, né? Somente aí o nome E dando a entender também que a qualquer momento receberemos o Albáfrica Cavaleiros da Lista de Desejo Como eu suspeitei, você vai escolher um dos personagens da Lista de Desejo E conseguir uma cópia ou ter ele inédito na sua conta E a lista está bem interessante, tá? Vamos falar também Etapas, seja da inspecção do seu tuário Improvação de caçada também atualizado Teremos aí o resgate de ficou diário em dobro, né? Por uma semana O baú caído do céu Que é somente no fim de semana, né? Duas da tarde, oito da noite, dez da noite, meia noite Se não me engano, são os horários Você tem aproximadamente um, sei lá, um zero a cinco minutos aí Dependendo do seu servidor para participar do evento Que acontece lá na Cidadela Que você coleta baús nesses horários específicos Não esqueça de pegar esses baús, tá? Eu esqueci no sábado O novo Cosmo Folha de Jade também está entre nós E é isso, né? Vamos falar agora Vamos ver no mercado aqui se... Apareceu uma Folha de Jade aqui para mim Claro que não Mas a gente consegue conferir aqui a Folha de Jade Né? É um Cosmo azul Não é um Cosmo azul não, é Cadê a Folha de Jade? A Folha de Jade aqui é um Cosmo amarelo, tá? Ele é um Cosmo interessante Já que ele vai dar velocidade Então ele se torna um Cosmo meta, né? Então ao invés do Boboleta Você vai deixar o personagem mais tanque Com PV Para a meta de ataques cósmicos Hoje nós temos um método de ataque cósmico interessante, né? Com o cano de gêmeo sendo um dos principais DPS É uma opção aí Para você que quer, né? Mais build de speed E também coletar mais Cosmos de speed, né? Então Folha de Jade Borboleta onírica Ruína do destino, né? Que são os três principais Cosmos que nós temos do Lunar Então possivelmente é um Cosmo meta E se não vir um dos outros dois, né? Que é a Borboleta e o... Qual o nome do outro aqui? Que eu já até perdi Ah, enfim Perdi aí o outro que tem aqui A defesa cósmica Enfim, vocês entenderam Os que tem speed aqui Quanto mais opções tivermos Mais chances a gente vai ter De ter esses Cosmos com velocidade de quilunares Com dual speed pelo menos, tá? Então ele vai começar Obviamente somente no mercado, beleza? É continuando no mercado também Lembrando que sempre tem a loja VIP da GT Link na descrição Caso você queira verificar Alguns outros pacotes do site da GT Que são diferentes dos pacotes daqui Referente aos pacotes daqui também Eu não achei nenhum assim É... Diferente, né? Fora do comum E lá na loja VIP também Que fica o link na descrição Caso você compre alguma coisa por lá Você pode ajudar algum criador de conteúdo Eu, no caso, seria Uma ótima pedida, né? Nem play aí Pra quem quiser dar aquela moral Eu acho que aqui em invocar É... Não vai ter... Até ali o negócio de pacote de seleção Vocês viram? Não vai atualizar hoje Vai atualizar semana que vem Parece que vai ter aqui De pacote de seleção Ah, tá aqui, ó Ah, é page win também, né? Pacote de seleção Você vai selecionar os itens Você que vai escolher, né? Como que vai ser o seu pacote Então, pra quem é page win, né? Parece que... Não sei se é interessante Mas esse daqui parece ser interessante Se custar... Nossa, nossa O que é cendoletas, galera? Cendoletas? Ah, não Cendoletas é muita coisa Eu não sei se vale a pena cendoletas não Mas, enfim É um pacote que você monta, né? Nossa senhora Cendoletas Enfim Vamos continuar aqui É... No caso O Lune Ele foi lançado lá no servidor chinês, tá? Eu não cheguei a traduzir ele nem nada Pra ver se tá da mesma forma Mas hoje é noite Estão ligados Ou no finalzinho da tarde Talvez sai mais cedo aí O vídeo Do Lune Eu avaliando ele Vendo se teve alguma alteração ou não E o que eu achei da gameplay dele Então, não esqueça de se inscrever no canal Pra quando sair esse vídeo Você ser notificado também O Lune Vai ser isso tudo mesmo? Ou não? Que o meu hype tá bem alto aí Pelo Lune, tá certo? Não foi... Não saiu em nossa atualização o Lune Mas ele tá lá no servidor chinês Tá certo? É... Expecção do Santuário Eles falaram que ia ter alguma alteração Mas eu não encontrei nenhuma alteração aqui No quesito premiação Tá certo? Eu acho que não teve alterações Mas se teve alterações Vocês comentam aí embaixo Pra mim Fazendo favor Que talvez eu faça algum vídeo também Eu coloco no comentário fixado Caso você não tenha Alguma dúvida De como funciona esse evento De como pegar o tema Que até duas ou três da tarde Dá pra pegar o tema aí E quais são as melhores recompensas Eu vou deixar nos cards Ou vídeo de guia, né? De inspecção do Santuário A melhor forma de farmar Pra você não perder Nenhuma recompensa E uma tier list As melhores recompensas Para resgatar aqui Então se você ainda Não viu esse vídeo Gostaria de ver Vou deixar nos cards também Beleza? Aparentemente não tivemos Nenhuma novidade Que eu saiba E agora nós vamos Conferir também A festa do castelo Na festa do castelo Nós temos aí A esquina Comandante Pandora Nunca veio pra mim E não vai ser dessa vez Também, né galera? Então é isso Sempre um buquezinho aí Pra nós Reset na aprovação Da caçada Nenhuma novidade Além de missões extras Todos os dias Bannerzinho De futuros eventos Pra quem ainda não viu Essa aqui é a promessa Do príncipe Como que funciona Esse evento? Você vai fazer Essas três missões Que é Comprar vigor, né? Com o diamante Então você vai gastar O de 90 diamantes Inclusive aqui, ó Tá vendo que é vezes 2? Vou fazer o teste Aqui pra vocês Ó, 94 E vai ser vezes 2 214 Então aqui vai estar Interessante Comprar Eu vou comprar Inclusive Agora eu acho Que vale a pena Vocês compraram O de 90 diamantes, tá? Porque é vezes 2 Sei lá Se você tem muito diamante É iniciante aí Talvez possa até valer aí O de 120 Por causa do evento, né? Que nós temos Do reparo dimensional Então você vai Farmer XP Por exemplo Pra pôr mais personagens Seis estrelas E vai conseguir também Mais umas chavezinhas Aqui pra você Tá bom? Continuando, né? Você vai fazer Essa aqui 5 invocações Vai gastar lá Os 80 pontos de atividade, né? Que são as missões diárias Aí pra vocês E aqui Na medida que O servidor Ou seja Na medida que o servidor For fazendo as missões Eles vão conseguindo Aqui, ó Tá vendo? Aqui já Encheu um pouquinho Da barrinha rosa aqui E aí a gente vai conseguir A skin Do Albáfrica De graça É, meus amigos Skin do Albáfrica De graça Porém, né? Vai demorar Chegar aqui, né? No skin do Albáfrica Talvez esse evento Esteja completado No sábado No domingo, né? E se o servidor Não fazer Talvez a gente Dá uma picaretagem Adianta aí Pra todo mundo Que ela não deve Deixar algum Alguma coisa Algum servidor Sem a skin Do Albáfrica Então Chegou a skin Do Albáfrica É só vocês Fazerem as missões Diárias Pra pegar ele Mais rápido Também Beleza? Então é isso Que é a forma Pra pegar a skin Do Albáfrica No evento Da lista Do desejo Você vai Selecionar Um Desses personagens Pra você Ter a oportunidade De ter Uma cópia dele Muito bom Que agora Estão valorizando Bastante O Kano O Kano É um personagem Meta O Lune É o próximo CR Pra quem Tá querendo Upskill Do Lune Lembrando Que todos Os personagens Aqui O melhor É o Kano Mais meta É o Kano Tá certo? Mas se você Já tem o Kano E tal Pô Vamos ver Aí né Como Assim Se você Tá vendo Esse vídeo De manhã Você não Deve ter visto A review Do Lune Ainda Que vai Sair À tarde Né Mas vamos Ver O legal Aqui Que todos Têm CR Exceto O Xion E o Yoga Que são cotados Para serem Os dois Próximos CR Na minha Avaliação Yoga Divino Próximo E depois O Xion Sapuri É E é isso O Saga Malino Eu acho Que não vale A pena O Xion Eu acho Que roda Com baixa Upskill De todos Aqui E o Kano Ele roda Com muita Upskill E eu vou Pegar o Kano Né Galera Vou pegar O Kano Então Você vai Ter essas Missões Aqui Para vocês Fazerem Tá Lembrando Que se você Logar Durante Seis Dias Você vai Ter o coração Que vai Dar Seis Pontos Então O 34 Já pula Para o 40 E você Já pega Uma cópia Do Kano E ainda Vai dar Para você Pegar Cinco Fragmentos Para poder Pegar Aqui 20 Pontos De Amizade Aleatório Né E 10 Fragmentos De Gold E seria Isso E Destaque Para o Vença Uma Partidas No Duelo Galácticos Né Você ganha Dois Coraçãozinhos Aqui Normalmente Você consegue Completar Aqui Com seis Dias Se eu Não me Engano Você Já consegue Completar Mas Se você Esquecer Algum Dia E tal Talvez Com sete Dias Com Esse Daqui Você Consegue Completar Também Beleza Então Fica Uma Dica Para Vocês Vai Ter E Aqui Tava 0 80 Eu Já Fiz Aqui Ó Já Fiz 20 Ponto Mas Eu Fiz 20 Ponto Vai Dar Para Completar Ainda Mas Se você Não Selecionou Você Já Pode Perder Aquela Missão Também Tá Certo E É Um Bug Do Jogo Que Ele Só Começa A Selecionar As Missões A Preencher As Missões Depois Que Você Logra No Evento É Continuando Temos Reparo Dimensional Como Diz Para Vocês Temos Ainda O Evento Que Vai Permanecer Até O Final Do Mês Temos Aqui O Treinamento Do O 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 bastante assim de inovador além da poeira aqui colocação temática que zerou tá como eu disse ontem para vocês quiser abrir o vídeo e é com as ruínas e nada mais e é isso aí né que nós teremos no evento agora a gente pode pegar aqui o baú também ó baú de seleção deixa eu ver se vai dar para pegar aqui no inventário cadê o inventário meu pauzão aqui ó você pode selecionar um personagem eu aqui já tenho todos né rip aqui na minha conta principal eu quero ver aqui e o do cano a libera espaço fala sério galera e deixa eu ver se o baú veio para cá ao ver um baú flop do cano né infelizmente não baú selecionável e é o que tem o desenho do personagem mas é isso aqui é um baú top para caramba para você pegar principalmente a caixas personagem que você tem poucas peças é mais interessante você selecionar que você vai ter mais oportunidade de pegar uma peça que você não tenha e assim você economiza aí três barra quatro mil poeiras beleza então é isso eu vou ficando por aqui espero muito que vocês tenham curtido o vídeo de hoje se eu esqueci alguma coisa deixa aí nos comentários e daqui a pouco a gente retorna trazendo o vídeo do Lune para vocês e aí será que eu vou gostar bastante dele será que vocês vão gostar bastante dele a gente confere já já valeu e fui e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto